Olá aluno, bem-vindo à disciplina Bases Socio-Filosóficas da Educação do curso Licenciatura em Informática. Meu nome é Fagner de Oliveira Silveira, serei professor responsável por essa disciplina. Sou formado em Pedagogia, sou servidor do IFES, Campos Cachoeiro de Itapemirim como pedagogo e já fui servidor do Governo Estadual como professor. Nessa nossa disciplina, teremos a oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos sobre as bases socio-filosóficas da educação. Nossa disciplina objetiva é compreender o papel do professor e da escola, sobre um enfoque tanto filosófico e sociológico, atentando para os aspectos ligados à cultura, ao trabalho, à ideologia, à sociedade capitalista, aos processos de exclusão social, reprodução, transformação e alienação. As leituras da disciplina estão disponíveis tanto no material impresso como nas atividades online. Essa é uma disciplina que necessita de um empenho grande para debruçar sobre as leituras propostas. O acesso constante ao ambiente para a realização das leituras e das atividades propostas e recorrer às tutorias e aos fóruns de dúvidas são ações essenciais para um bom desempenho no curso. A carga horária da disciplina será de 60 horas, cabendo a você administrar seu tempo para as diversas atividades apresentadas. Espero contribuir para a formação e a construção do seu conhecimento numa relação de parceria na qual somos todos aprendizes. Estarei à disposição, tanto para tirar dúvidas, como para a troca de experiências. Bons estudos e um forte abraço! Bons estudos e um forte abraço! Obrigado.